Faz o Hulk Hulk Santander de quarto Faz o Hulk Hulk Santander de quarto Diga, 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 diga Que vem o Chris, manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk Hulk Santander de quarto Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk Hulk Santander de quarto Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk Hulk Santander de quarto Bem no chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Joga de ladinho que eu vou encaixando